Em Piracuá, uma mulher que não teve o nome divulgado foi indiciada pelos crimes de curanderismo e charlatanismo. No dia 29 de abril, ela usou as redes sociais para divulgar um vídeo com uma suposta receita de cura para a Covid-19. Quase mil pessoas acompanharam a transmissão. Ela foi denunciada pela Secretaria de Saúde do município.